Hoje a gente vai assistir as artes mais realistas de Garden of Bambam 3! Gente do céu, ele tá com uma massinha e ele vai fazer algum personagem de Garden of Bambam 3. Eu não faço a menor ideia! Quem será que é esse personagem? Ele tá usando a massinha, ele também pegou arame e parece até um berço isso daí. Parece um bacon, galera! Isso! Parece um bacon, eu vi um bacon ali. Não parece bacon não. Mas enquanto você falava ele fez vários dentes. Esquente, parece uma barata. É uma barata isso! É uma barata de Garden of Bambam 3! Peraí, eu já tô conseguindo visualizar alguém. Eu já sei quem é, posso falar? Fale, fale, fale! É o Bambam! O Bambam não é assim. Não é? Não! Esse é o Nabi Nabi! Mas, gente, olha só. Ele já tem três olhos e ele tá fazendo a textura do corpo do Nabi Nabi. Só que, gente, esse é o Nabi Nabi realista. Então, é assim que ele seria na vida real. Ah, entendi! Então, não é ele do jogo. É ele como se ele saísse do jogo e ele fizesse ele dentro do jogo. É, tipo isso. É ele realista. Entendi. É ele pra dar medo mesmo pra pessoa que não tem medo de jogo. Exatamente. E olha só, pelo jeito ele está preso. Nossa, galera, tá preso. Ah, o Bambam deve ter prendido ele. É, só se for. E agora, o que é isso? Eu sei. É uma slow seline aí. Gente, ele tá fazendo a slow seline também. Gente. Versão realista. Gente, eu tenho nojo de caracol. Eu acho muito nojento o lesma, mas... Oi, mas ela tá pendurada. Ela vai servir de comidinha para o Nabi Nabi. Galera, ela vai virar a comida, por isso que o Nabi Nabi tá de boca aberta, porque ele tá doido pra comer. Exatamente. E olha os dentes dele, são muito bizarros. Ele precisa usar aparelho urgente. O Nabi Nabi precisa escovar os dentes com uma super escova 8 mil. O que é 8 mil? Pra 8 mil dentes. É verdade. E olha só, gente, ele pintou a slow seline e agora esse é o lugar que eles vão ficar, eu acho. É o lugar fedido. Eu já tô vendo toda a sujeira desse lugar. Exatamente, é um lugar meio esquisito, parece até uma prisão. Talvez seja a prisão do Nabi Nabi. E olha só, Gart of Bambu, Nabi Nabi. Agora apagou a luz e ficou tenebroso. Olha como ela ficou ali, ela vai servir de comida para o Nabi Nabi. Ai, que coisa feia, gente. É, mas se você gosta de arte realista, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Boa, faz tudo isso que a gente vai com a feira. Não, galera, vamos ver o chefe. Pigster, esse é o vilão mais fofinho de todos os tempos de Gart of Bambu 3. Não, mas não. Ele é pior. Não, a versão realista não é nada fofinha. Olha o Jumbo Josh bebê. Gente, eu vi coisas feias. O Jumbo Josh é bonitinho. É bonitinho. E, gente, se você quiser ter o Jumbo Josh de pelúcia, como esse que eu estou segurando na minha mão... Ô, Capitão Fitness, primeiro comentário fixado. Você vai clicar aqui e vai lá para a nossa loja, que é a Gojo Toys. Meu Deus, versão realista é péssima. Olha o Nabi Nabi bebê. Credo, que bonito. E olha só ele adulto feio. 3, 2, 1, foi. Ih, não foi. Não, acho que você está com o timing meio errado. Ega, olha. Esse é realista, mas é mais feio. Eu gostei mais do outro realista lá. Gente, eu achei eles extremamente feios e medrosos e horríveis. Medrosos não. Eu sou medroso. Você é medroso. Eu sou medroso. Eles são amedrontadores. Amedronta... Como? Tratores. São tratores, pessoal. Acabei de saber uma palavra nova. Amedronta do... Gente, olha só. Ele está fazendo a boca e parece de verdade. Isso é horrível, galera. E esse aí também precisa ir para os médicos dos dentes. Ou seja, o dentista, não é mesmo? Dentista. Mas, na verdade, eu acho que esse está com os dentes bem perfeitos. Aquele outro que precisava mais ir para o dentista colocar aparelho. Mas meus dentes não são assim. Mas o dele é assim. A espécie Nabi Nabi é assim. Ah, tá. Entendi. Eu, humano, estou bem. Você também. Você está ok? Olha só o que é isso. Asas. É asas. Isso não são os braços. Nossa, agora o Jumbo Josh. O Jumbo Josh, na vida real, ele é assim, galera. Ele é super musculoso. Isso mesmo que eu ia falar. Eu vi o popô dele. Gente, ele passa 24 horas na academia comendo frango com ovo e batata doce. Nossa. E ele toma whey protein. E eu acho que ele tem um galinheiro para ter galinha para botar ovo para ele comer. Só se for. E, gente, ele é muito forte. Mas se eu visse o Jumbo Josh assim na rua, eu ia sair correndo para as colinas. Eu ia dar um tapão na cara dele para ele ver quem é, gente. Gente, você ia ter coragem. Aí, aí. Era a minha última luta que eu ia lutar. Só se for. Mas agora ele está pintando o... O xerife Jeff. É o xerife. O xerife Jeff não é, galera. É o xerife Pinkster. E olha os dentes dele que feio. Ui, esse está pior ainda. Esse ele não está com cara de ser amigável. Ele está com cara de ser inimigo nosso. Ele está com cara de ser muito do mal. Isso aí realmente dá medo. Ui, dá super medo, pessoal. Imagina, imagina se você vai no sítio, na fazenda, ver os porquinhos. Aí está de cara com o Jumbo Pigster. Nossa, é a pior coisa do mundo. E agora, olha só o bandazão. Jumbo Josh. E olha só o Nabi Nabi. O Nabi Nabi. Nossa, olha atrás o Nabi Nabi. É a coisa mais feia do mundo. Essas coisas feias é para você pisar, galera. Tipo, é um inseto. Oi, não é inseto não. Eles são grandes e horríveis. Esse é grande mesmo. Esse é um bacon gigante. Uou. Gente, ele está fazendo o... Como é que é o nome dele? O... Não sei. Gente, ele está fazendo o polvo de Garden of Bambam. Não é Captain Heroes, é o outro. Que é o nome do polvo, eu esqueci. É o Blin. Stinger Fling. Stinger Fling. Gente, ele está fazendo Stinger Fling em versão realista. E para mim ele está parecendo um bolo. Um bolo? É o Tami Cake. Está parecendo um pudim. É, um pudim. E agora está colocando dente no pudim. Está ficando feio. Pois é, gente. Mas esse cara, ele é muito bom em fazer coisa de massinha. Eu jamais ia conseguir fazer isso. Ele é muito talentoso. Gente, esse cara tem a magia nos dedos. É verdade. E se você quiser assistir esses vídeos inteiros, a gente deixou o link lá na descrição. Então corre lá para assistir esses vídeos. É verdade. Mas olha só agora ele nadando nas profundezas do Oceano Preto. Oceano Preto. Eu achei que você falava no Oceano Pacífico. Não. E olha só, a gente pintou de laranja ele. Porque o Stinger Flynn é laranjado. E agora está dando aqueles toques especiais. Ainda bem que ele não é tão amedrontador. Amedrontador. Porque ele é um bicho do mar. Eu já vi esses bichos do mar aí. Não. Você nunca viu. Você nunca estava na praia e encontrou um cara dele. Imagina um bicho com um olho desse tamanho. É verdade. Passar do teu lado por 5 metros. Na verdade, eu só vi água viva, pessoal. E isso aí parece uma água viva. Não, a água viva é mais bonitinha que isso. Mas ele tem dentes nos olhos. Como assim? Ui, olha só. Agora deixou o olho realista. Gente, o olho dele é mais realista que o meu. Gente, ele deve enxergar melhor do que eu. Com certeza. E agora eu acho que ele está fazendo uma base, um aquário, alguma coisa para esse Stinger Flynn. Eu acho que é a casa do Stinger Flynn. É verdade. Olha só, ele colocou uns arames ali embaixo. Tem coisa para energia. É a casinha do Stinger Flynn, certeza. Ou é a casa de alguém. E aí, gente, ele está pintando tudo de azul. Azul é dele? Do mar? É, eu acho que isso é tipo um aquário que ele fica preso lá dentro. Ele fica preso? É, eu acho que é isso. Não pode ficar preso agora para colocar um líquido azul. Olha só. Eu falei que era um aquário. Não falei? Eu falei. Gente, que incrível. A Ju falou. Ficou perfeito. E ele quebra e fica uma geleia. Gente, isso é uma escultura. Eu quero ter na minha casa. Gente do céu, isso é absurdo de bonito. E agora... Ele tirou para a gente não ver. Não, ele estava pintando os detalhes. E agora ele está colocando coisa de cuidado. Que perfeição. Esse foi definitivamente o meu favorito. Gente, eu amei. Esse aí ficou extremamente medoso. E aí Tchau.